MC Hinaldinho, com a WBJ Produções de novo, ganhou mais uma Vou passar de XJ6 na quebrada do fundão Vários vão me ver, me chamar de mozão Os vacilão não acreditou quando me viu passar de nave Empinando, escutar o ronco do escape Eu cortando o giro na alta velocidade Velocidade Aquela situação da nossa condição me jogou Hoje nós tá aportando o corre e raconte Andando com as top, andando só com as melhores De BMW, o rolê tá confirmado Vou passar nas casinhas tirando os recalcados Tô no estilo que elas gastar, se pá, amanhã ocorre Renanê Jota Renanê Jota Renanê Jota Por passar de XJ6 na quebrada do fundão Vários vão me ver, me chamar de mozão Os vacilão não acreditou quando me viu passar de nave Empinando, escutar o ronco do escape Eu cortando o giro na alta velocidade Velocidade Aquela situação da nossa condição me jogou Hoje nós tá aportando o corre e raconte Andando com as top, andando só com as melhores De BMW, o rolê tá confirmado Vou passar nas casinhas tirando os recalcados Tô no estilo que elas gastar, se pá, amanhã ocorre Renanê Jota Renanê Jota Renanê Jota Renanê Jota